Olá! No vídeo de hoje, vamos ver uma palavra com seu significado, sinônimos e usada em uma frase. A palavra é amiable, amável, agradável. Alguns sinônimos. Vamos ver uma frase. A nova professora é uma moça muito amável. Então, lembrando. Amável, amável, agradável. Amiable, amiable. Amável, amável, agradável. Amável, agradável. Amável, agradável. Amável, agradável. Amável, agradável. A CIDADE NO BRASIL